Vai com calma aí, moça, acabei de terminar Hoje tô igual criança, assim facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada No momento, me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que bom eu tô agora Me fala aí se vale a pena Eu acho que é melhor a gente dar uma segurada No momento, me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que bom eu tô agora Me fala aí se vale a pena Eu tô agora Eu tô agora